Peraí, gente, peraí, eu vou ganhar uma conquista, eu vou ganhar uma conquista. Por favor, deixa eu ganhar a conquista. Não, uma partida inteira sem ser acertado era a conquista. Aham, tá bom. Eu não tinha sido acertado até agora, cara. Era o meu primeiro item, tirando a moeda que eu ganhei no início. Era o primeiro item de defesa. Cara, eu fui acertado uma vez! Eu fui acertado uma vez! Mano, ainda bem que eu usei o turbo, Bruno. Ainda bem que eu usei o turbo.